Portal Gado Bravo, orgulhosamente apresenta Representa Pedro Neto, vem seguindo, prepara para o Nuno, já sobe o Leico, prepara Paulo Lima Filipe Coelho para voltar, Leico já sobe o Diogo Machado, prepara o Bequino Leico tocar, Miranda não, Galdinho, prepara João Batista Hacinho de São, prepara Vito, Torre, Ternambi Borba, prepara Henrique, Leico, prepara para a volta Jotá, 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 Jotá Vai Denício, descendo vai한�illed, aí para a faca Denício, Balvelaz, ensultador para o trabalho Vai nehme descendo, vem Pedro Neto Retorno Colpo vaiBye tenεια, Portugal Draft, começa agora, disputa daoca, Gado inicia, vem Pedro Neto Vamos lá Aí a equ inflatador dá depois, vem a palavra vai vir, descendo, para ver, tá abençado, Jotá, Jotá E Bruno blir, persistente Ele votando, vai padre Neto, descendo, vai vindo, pode haver, tá abençado,預vo, pra ver, Lucas Lucas vem seguindo, aí é o campeão da categoria, o40, Neto energ semi Que é estranho na Canheta do Recais Ele vaiabilir Tem mais uma chance, né? O Bruno vai pensar, pode voltar, vem para o Bruno, 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 para o Bruno. Constrangido, Bruno, para o Bruno, para o Bruno. Bruno vai pensar, vai querer que volta na pista, pode voltar, vem Bruno, Lucas, prepara para vir para a linha. Filipe, com ele para voltar, Lelec, já sobe, Diogo Machado, já sobe, Baraquinha, prepara para o Bruno, o Carlos, já traz o trabalho, vai Bruno, descendo, bora, bora, deixa o passar. Não é correr, não é correr? Bora, 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 deixa o banho agora, pode deixar, eu vou insistir no cavalo, vai o Deus quiser. Depois vai para o retorno, para o retorno, volta, vem, Lucas, para o Bruno. Aí é Lucas, Lucas, é Vaca, ele que volta na pista para voltar, vem Lucas, se apresenta, vem Lucas, prepara para vir, Paulo Lima Paulo Lima, Felipe Coelho, ele entra a volta, já sobeu o machado, prepara o raquinho, pode deixar passar, deixa aí agora Aí é Lucas descendo, trabalha, vai Lucas, já passou, volta, vem para a faixa, para voltar, vem Paulo Lima Água, sando em casa, o dragão vai descendo, vem mais para voltar, vem Paulo, 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 vem E Paulo Lima, cadê Paulo, 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 vem Paulo Aí Lucas descendo, vai para a faixa e joga na mão do rito, me cai Fale bem, olha, tá vindo Paulo Lima A pista pode voltar, Felipe voltando, se apresenta, pode voltar, vem Felipe Prepara para vir, seguindo já volta, vem Olha o Leleque para voltar, prepara para vir, o machado já volta, vem Araquinho Vamos Araquinho, prepara Araquinho para voltar Aí é Felipe Coelho, vai, ele que volta na pista, trabalha, vai Felipe descendo Aí é Felipe Coelho, vai, 30, não descendo, já passou a volta, pode voltar, vai Leleque, vai, vai vir Obviamente o Leleque para voltar, vai Felipe Coelho, não descendo, representa o Parque Anaguá, está com a artigo do Norte Pode voltar, volta, vem aí, volta, vem Leleque Vai Tem mais uma chata Aí Leleque, o vóquero que volta na pista, pode voltar, se apresenta, prepara o jogo, o machado, vem Seguindo já sobra aqui, ó Voltou o Carlos, já sobe no Gabino, já sobe o Batista, prepara o Araguacir Vitor Torres, a filha, prepara para voltar, vem, já volta, vem Deixa passar, deixa aí, bora Deixa eu correr, deixa eu passar Bora, Ricardo, deixa eu passar Aí Leleque descendo, bora aí, Ricardo, deixa eu correr agora Aí Leleque descendo, trabalha Leleque, vai, Ricardo, se descendo, pode voltar, vem, Diogo Vem, deu, volta, Anduco, para vir Aí Leleque descendo, já passou a volta, vai, trabalha Leleque Relencando a mão do Norte, é muito desequilibrado Valeu, bom Ele que volta na pista, apresenta, prepara para vir, Araquinha Araquinha já volta, vem, seguindo Para o Lago, para o Lago, para o Lago Diogo Machado, vai, aquele que volta, representa, protetores, MBC, representam, MBC A dos, cautos, o trabalho, vai, Diogo Machado, descendo, deixa eu passar Boa, olha, mambrão, vai, Amigo Diogo Machado, descendo, trabalho Diogo, vai, trabalha Leleque, vai, trabalha Leleque, vamos para vä, Araquinha Deixa eu correr, deixa eu passar Passar agora Diogo Machado, descendo, já passou a volta, vai, trabalha Pilot gap heavens, trabalha Solo Diogo, pronto, vem, Araquinha Voltando Ai Diogo Machado, descendo, acredita ideia, se vai, vai planej vermensen Teve mais um chance para voltar, quando ele volta Volta, vir, Araquinha Prepara, paura Iraquinha, vaqueiro que volta na pista, quando ele volta, representa naisetra Representa, trabalha, varaquinha, descendo para o voto, está vendo o Carlos Ele não tocou, pode vir, varaquinha, descendo e já passou a volta Vai para a vaquinha, trabalha, varaquinha Ele já se joga na mão direita, muda esse equilíbrio e não cai Volta, volta, vem Aí é o Varas, Miranda, Miranda, representa Sem treinamento, não está aventura, vitória, prepararam Era o Guadilho, vem seguindo, já sobe o Batista Bora lá, Beto Ele não tocou, vai querer que volta na pista para o voto, está vendo o votão Deus se apresenta, volta, vem o Guadilho Bora, deixa passar, deixa correr, Guadilho, pode vir Bora, Beto Bora, Beto Deixa passar, deixa correr A Bíblia tem a dopla, vai ter o voto, deixa para o doutor Carlos Pode voltar, vem o Guadilho Vale, Guadilho, pode voltar, vem Vai, descendo, desce, tenta o carro virando Vai, Guadilho, descendo Vai, doutor Carlos, vai para a faixa, desce, a quarta de seis Valeu, bom O voto é voto na pista, vem o Guadilho, votando, se apresenta, vem Vai, dar, 겁니다 Volta mesmo Vai, doutor Carlos confirm начала Vem o Guadilho É just, memorize Vem o Guadilho, na vaca Ele que volta na pista, para o voto, está vendo o voto Não se apresenta, para o golepo com aistencia, volta, vem Eu objectives Não souberto por mim, mano Não dou direito aqui A Eroguedinha das cenas, trabalha trabalhando Já passou, volta, vem pra faixa, para o voto Volta Praицinha Pessoal A Eroguedinha das cenas, vai pra faixa O Boiabilities Pessoal E o circuito, vem o carrapeta Porre volta Vejam o Batista João Batista Cadê João? Era o Galdinho descendo, circuito, bem carrapeta Foi para o lado, foi para o outro, a dupla tenta voltar Romilha! Era o Galdinho descendo, vai 50, vai para a volta Trabalho, vai era, vem João Batista Outra, vem João Batista Voltando, prepara para virar assim Arnaldo Xavier, Ítalo, Vinícius, Toco para voltar Já sobe do vaso, já sobe do sonigo Eric Pita para voltar, 15 pontos Jantz Arruda, vai João Batista descendo Já passou a volta, trabalha, vai João Batista descendo Para voltar, vem HC, HC para vir Vai João Batista descendo, vai ficar carinho Aí a 50, vai para a faixa, volta Vem HC, HC para vir João Batista descendo, joga na mão do rito, vem do cai E aproveitamento, pode voltar, vem HC Representa a feira nova, já prepara para vir Seguindo, já volta, vem, movimenta, Vitor Torres Vitor Torres, já prepara, Vitor Aí o Galdinho descendo, trabalha, vai Galdinho Já passou a volta, vai para a faixa, pode voltar Vitor, voltando, vem Vitor Vai Galdinho descendo, vai para vir para trás O outro já vai para o Vitor Vitor Torres, vai para a faixa, pode voltar Vitor Torres, vai para a faixa, vai para a faixa Vitor Torres, vai para o Vitor 15 pontos, Jantz Arruda, prepara já Vitor Torres, vai Galdinho, trabalha, vai Vitor Descendo, deixa passar, deixa correr Bora, para, 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 por trás Vitor Torres, vai buscar, assim não vai não Aí o Vitor, vai aquele que volta na pista Trabalha, vai Vitor, acendo Para, deixa eu me descer Aí o Vitor, vai aquele que volta na pista Última chance por ter que agora Aí o Vitor, trabalha, vai Vitor, acendo Vai 60, mais vem, vai para a sua volta Vai para a faixa, pode voltar, vem Atla, vira Atla, para o Vitor, vai, Atla, para o Vitor Vai Vitor, descendo, vai Galdinho, esperança Grava cá Aí a 60, mais descendo, volta, vem Atla, barba Vai para a faixa, jogando a mão do ritmo do caio Zero E aproveita a meta, volta, mais é Atla, barba Alô, Vitor, mais sinistro, vai voltar Já sobe o jogo, prepara o Alexandre Léo Já volta, vem Zé Souza Arnaldo, já vi aí, Italo, Vinícius Estou para voltar, já sobe o Dudu Vaz Antes do Nego Eric Pinta, já sobe o 15 pontos Já sobe o Jornal da Rúdia Já é a missão, já prepara para vir, já é o torcedor Atla, barba descendo, trabalha vai alto Bora, bora, bora Bora, fora, deixa eu ir Atla, barba descendo, trabalha vai Atla Já passou a volta, vai para a faixa, pode voltar Vitor, vem Henrique, logo, voltando Henrique Aí a panificadora, Primavera A 90, descendo, vem Henrique, logo, deve voltar Vitor, vem Henrique Atla, barba descendo, joga na mão Diretima desse equilíbrio, não cai Aproveita a meta, Henrique, logo, Nilco Ferrojo Gabriel Araújo, Bruno Braga, prepara Henrique Fernando, Robinho para voltar, já sobe o Netinho Alô, Netinho para voltar, vem Henrique Logra, pode voltar, vem Henrique Henrique, logo, agradecendo, trabalha vai Henrique Apresenta a parcana de seus Deixa eu ir, deixa eu correr Henrique, logo, agradecendo, trabalha vai Henrique Já passou a volta, pode voltar, vem Jorri Voltando, vem Jorri Aí é para o retorno, pode voltar, volta, vem Jorri Alô, Marcos Início, já volta, vem em seguida Alô, Marcos Início, já sobe o rumo para voltar Prepara o Alexandre, já volta, vem Zé Souza Arnaldo, Xavi, aí, Televinício, já sobe o topo Para voltar, prepara Edson Doido, prepara Edson, já sobe o arquivito Prepara 15 pontos E aí na roda para voltar, já é a missão Para Vindio Ferreira, prepara para Viga Braraújo, Bruno Braga para voltar Trabalha vai, Jorri está sendo Aí, Jorri está sendo, deixa eu passar Deixa eu correr, deixa eu passar, deixa eu correr uma vez Bora, 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 deixa eu passar Assina o Raião Outra chance agora, bora lá, pra trás do mundo Eu cheguei agora Aí, Jorri está sendo, trabalha, vai, Jorri, vai, passa a volta Vai, pra Vaz, que vai, para voltar Aí, Jorri está sendo, vai, sentou Já passa a volta, vai, pra Vaz, para voltar Aí, Jorri está sendo, vai, dá para Vaz E aí, Jorri está sendo, acredita, desce, vai, pra Vaz E aproveitamento, vem Max Início, pode voltar lá Aí, Max Início, é aquele que volta na pista Para voltar, vai, já volta João Pessoa, prepara para Viga, já sobe, João Romo Alô, João Romo, Alexandre Lá, para voltar Já é assim, Jorri e Sousa, prepara para Viga, já vir Bora lá, pode, bora lá, Marcos, estou com ele tudo, boa sorte, meu irmão. Vai lá, boy. Aí, Marcos Inísio, sai depois, vai, já passa, trabalha, vai, Marcos, descendo, pode voltar, vem, João Romo. Aí, Marcos Inísio, descendo, desce a 130, não vai para a faixa, trabalha, vai, Marcos. Bonifica o torcedor. Volta, vem, João Romo. Turbina, Rubi para voltar, Silvano Figueiredo, Rafa de Jasnaldo, Danilson, Gonzaga para voltar, prepara, Pedro Neto, vem, João Romo. Aí, João Romo, vai, depois, vai, já passa, trabalha, faz, vão, descendo. Agora, por trás, vai lá, Ricardo, deixa passar. Aí, João Romo, descendo, trabalha, vai, já passa a volta, a equipe de Pai Filho, descendo, pode voltar, vem, Alexandre, vai, Alexandre, vai, Alexandre, vai, Alexandre, vai, João Romo, descendo, passa a volta, representa, Paco Maridava, Santa Maria do Cabocá, descendo, vai, João, pode voltar, vem, Alexandre. João Romo, descendo, joga na mão, direita, Pedro Neto, equilíbrio, cai. Tem mais uma chave para voltar, pode voltar, vem, Alexandre, vai, Alexandre, vai, Alexandre. Aí, Alexandre, vai, aquele que volta na pista, vem, Guarifirinho, representa, Silvino, prepara para vir, a Solis Alçúza. Pé de Eduardo, prepara o Mano Pacheco, Adriano Elalho, Natazinho para voltar, João Turbina, Rubinho para vir, se segurando, Rafa de Jorge, Zinato, Danilo, para voltar, prepara, Pedro Neto. Alexandre, vai, Alexandre, já passou a volta, já passou a volta, já passou a trabalhar, deixa eu correr, bora, 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 deixa eu passar. É isso, é isso, deixa eu passar, bora, Madrão. Alexandre, vai, Alexandre, vai, trabalha, Alexandre, já passou a volta, pode voltar, Alexandre, vai, Alexandre, vai, Guarifirinho, representa, Silvino, aí, a 155, vem, Zinato, pode voltar, vem, Zinato, vai, Alexandre, vai, Bravaz, vale, bem, tem mais. O Vigê vai, vai, Travista, pode voltar, volta, vem, Rafa, o Sousa, volta, nos apresenta, vem, Zinato, vai, Zinato, vai, Zinato, vai, Zinato, aí, Zinato, trabalha, Vaz, Zinato, por trás, deixa eu passar, deixa eu correr, para voltar, Bernardo Xavier. Zinato, trabalha, Vaz, Zinato, agora, uma chance, porque tem que ir agora, deixa eu passar. Zinato, trabalha, Zinato, trabalha, Zinato, já passou a volta, vem, Travista, para voltar, Bernardo Xavier, voltando, Bernardo, para vir, mais, Zinato, trabalha, Zinato, Luque, Matos, representa, Bernardo Xavier, aí, para a faixa, Bess, Zinato, joga, na canhota, bem, desce, equilíbrio, cai. Fale, bem. O Vigê está, Bernardo Xavier, se apresenta, vem, reciclagem, e, Pajuca, representa, Caralho, prepara, Zinato, já volta, vem, seguida, volta, Bernardo Xavier, para lá, para ver, Bernardo Xavier, o Vigê está aí junto, fazer um horário em cima, não dá os horários em cima, porque não acontecer, não, não, a faixa não, fazer horário em cima, é verdade, só que... Útalo Vinicius, trabalha, vai, 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 para trás, deixa passar. Útalo Vinicius, bem, para o fim, ficou para trás, a doplice, trabalha, vai, vai, descendo, aí, Útalo Vinicius, descendo, volta, vem, todo, para, vitu, Útalo, descendo, trabalha, vai, aí, para, vai, Eu? O Vavão meu, muito TV para o Vanecero Ok Aí é Tô Couto, que é Vaqueiro, que é Vanecero Para ele voltar, Vanecero, que pode voltar Frigarinho, ficou o menino na casa Para ele voltar, Vanecero e Vanecero Para ele voltar, Vanecero e Vanecero Alô, Ludo, preparo para voltar, já só mete Seu Nigo já só mete, pera que pinta Alô, Kizinho, pode voltar, o trabalho vai ter Vanecero, vai pegar a contramão, o Dô Para ele voltar, Vanecero, para ele voltar, Vanecero Vanecero, 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 Vanecero Depórtero, Ficou para trás Aí agora Comecei logo a 180 Aí voltou Seu Marques Não vai ter que saltar E aí as passas aí E aí Eu vou fazer de tudo 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 Aí é Dudo Vasco Descendo, já passou a volta, vai para a faixa Para voltar, vem esse nego Esse nego volta, não vai ser Descendo, representa o grupo Rio Alto Representa o pau d'água, para voltar, vem esse nego Vai, Didi, faz descendo Para voltar, volta, vem esse nego Volta, vem esse nego Esse nego, aquele que volta na ficha Para voltar, se apresenta, cabelo Preparar, Eric Pinto, já volta, vem seguido Esse nego, descendo, trabalha, vai esse Já passou a volta, vai para a faixa, vem Eric Pinto Para voltar, vem Eric, agora deixa eu passar Deixa eu ir agora E esse nego, vai, aquele que volta na ficha Para voltar, deixa eu ir correr, esse não vai não Para, 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 deixa eu passar Esse nego, trabalha, vai esse Já passou a volta, vai para a faixa, desce Para voltar, vem Eric Pinto, volta, vem Eric Pinto Esse nego, descendo, representa a cabelo Para voltar, volta, vem Eric Pinto Aí, adição de nego, descendo, vai para a faixa, acredita Joga na mão do ritmo desse equilíbrio Ele cai Eric Pinto, volta, vem Eric Eu vou passar esse menino aí Ok Aí, Eric Pinto, vai, aquele que volta na ficha Para voltar, vai Eric, volta, anda, se apresenta Vem Eric, para voltar Deixa eu ir quietinho aí, deixa eu ir quietinho aí Aí, Eric Pinto, vai, aquele que volta na ficha Pode voltar, vai Eric, volta, anda, se apresenta Vem Eric, para vir, prepara para vir, Kizinho Alô, Kizinho, pode deixar, prepara Kizinho, já volta Vem seguindo Alô, Kizinho, para lá, pode ir, pode ir Não volta não, pode ir Kizinho, pode, vem seguindo Atenção do Zé Márcio, a Vandir está te chamando Kizinho, pode ser seguido, já sobe, Jena Ruda Prepara para vir, Jame, segura lá, Bia, segura lá, Bia Eric Pinto, Kizinho, pode ser seguido, já sobe, Jena Ruda Prepara para voltar, já sobe, Jame, Cão Alô, Jame, Cão, Dê Ferreira, Gabriel Aruz, já sobe Alô, Kizinho, em seguida, já prepara, Jena Ruda Já vão ver, até Jame, Cão, para voltar, prepara para vir Dê Ferrojo Dê Ferrojo, Gabriel Aruz, Bruno Braga, para voltar E o Fernando Alô, Rabinho, para vir, já sobe, não tem lá Alô, Marcos, Jame, prepara até Segura, segura aí Alô, pé para vir Segura aí Eric Pinto, vai, aquele que volta na pista, pode voltar Eric, voltando, dois, outro, vim, tá bravo aí, Eric Eric, descendo, já passa a volta, vai para a faixa Pode voltar, vem, Kizinho, pontos, Kizinho, pode, Kizinho Eric, Pinto, descendo, passa a volta, vai, 200 Pode voltar, vem, Kizinho Aí, Eric, para a faixa, joga na mão, direito, menino, esse equilíbrio não cai Epa, segura lá Vendo Vai na Ruda, prepara, vem, seguir, já sobe, Jame, Cão, Dê Ferrojo, Gabriel Aruz Bruno Braga, para voltar, Eric, Fernando, para voltar, prepara, para vir, já volta, vem, Robinho Neto, Leal, Marcos, Júnior, prepara, Té Bé, Eduardo Alô, mano, Pacheco, para voltar, já sobe, Adriano, Lale Prepara, Natazinho, para vir, já volta, vem, Natazinho Então, turbina, Robinho Salvino, Figueiredo, prepara, Rafa, já volta, vem, Danilz Alô, Pedro Neto, para voltar, Bruno, Beto, já volta, vem, Paulo, Lila, volta, vem, Kizinho Swing, passou e ficou Aí, Kizinho, pode, já volta, aquele que volta na pista, pode voltar, vem, Kizinho, volta no condomínio HCP, Rancho, JLM Representa Agnostinas, vem, na rua, deixa, volta, vem, seguida Alô, Jame, Cidinho, Ferrojo, Gabriel Aruz Prepara, para vir, já volta, vai, Kizinho, descendo Vai pegar contra a mão, depois, tenta, vai, dá, trabalha, vai, vir, descendo Pode voltar, vem, já na rua, vai, Kizinho, ponto, descendo, vai, pariu Robinho, Kizinho Ai, Kizinho, descendo, vai, foi para um lado, foi para o outro, pariu Aí, retorno, volta, vem, já na rua, volta, elétrica Ele volta, a linha, desce, chama, você prepara para vir, já sobe, Ferrojo Gabriel Aruz, Bruno Braga, para voltar, já sobe, Eric Fernandes Robinho, para voltar, já sobe, Neto Leal Marcos, Júnior, Té, Dedeado, prepara, Mano Pacheco, Adriano Alain Para voltar, Marta Viu João, Turmina, Robinho, para voltar, Savino, Figueiredo Prepara, Rafa, de Jasnaldo Aninhos, Cozaga, Pedro, Neto, Bruno, Vanta, já sobe, Paulo Lula Felipe Coelho, para voltar, já sobe, Digo Machado, volta, vem, Jânio Vem, na rua, Ruda Adem, sete, ade, para Jânio, vem, já para trabalhar, vai, gente, descendo Volta, vem, já, me, só, já, me, só para o Vio Aí, a Jânio, a Ruda, descendo, trabalha, vai, Jânio, passou a volta, vai, para a faixa, 10, 2,19 Para voltar, vem, já, me, só E, a me, só, voltando, vai, Jânio, a Ruda, descendo De volta, da autoletica, vai, para a faixa, trabalha, vai, Jânio Se não vir, arranca, na mão, direito, é, meu Deus, equilíbrio, não cai Tem mais uma, para voltar, vem, já, me, só Aí, Jânio, só, vai, quero que eu, volta, na pista, para voltar, vem, já, me, só, também Se apresenta, para, 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 vim, do que foi hoje 11 horas, galera Jânio, Jânio, só, Gebrale, já, Junto, tournaments, já, Marcos, Jânio, jogador Jânio, L bladeiro, já, me, só, Ruda, meu Deus, muito Moreto, ora, meu Deus, Mario, já, me, só, caramba, notouzinho Não, termina, robi, para a vantagem, só, me, sabendo Fque aunt, você descendo Fláve, você, vai, já, me, já, me, já, me, já, me, já, me, só, só Voltando, vai, para a faixa, para ver o Vio Depois, ele vem, como, me, só, o Vaz, 272 Representa,. Capêocária, vem, não, representa Jogo, na mão, direito, me, desequilíbria, ainda,아� kart E não cai Tem mais um pra voltar Volta vem Diogo Ferro hoje Vem no Braga pra voltar Henrique Fernandes Já sobe o Robinho Preparo o Matinho Leal Marcos Júnior Preparo e já volta Vem seguida Diogo Ferro já sendo Trabalhado Bora pro outro lado Deixa passar Bora, bora, bora Chega agora Diogo Ferro já sendo Trabalhado Vai passar a volta Vai pra volta Volta vem Gabriel Aronjo Vai Diogo da Sônia Vai 233 Aí voltou No volta Vem Gabriel Eu vou assentir A situação de quatro autores Porque eu não falo Parece que é para isso O cabo corre mesmo Aí Gabriel Aronjo Aquilo que volta na pista Se apresenta Trabalhado Gabriel Por volta Vem Bruno Braga Vem Bruno Braga Volta Vem Bruno Bora Deixa passar Aí Gabriel Aronjo Descendo Trabalhado Gabriel Bora por trás Deixa ele Deixa correr Gabriel Aronjo Descendo Trabalhado Gabriel Vem na posição Deixa correr Abra Descendo Trabalhado Gabriel Já passou Volta Deixa o bom Passar Gabriel Aronjo Descendo Trabalhado Vai Gabriel Aronjo 137 Volta Vem Bruno Gabriel Aronjo Para vir Bruno Vai Gabriel Aronjo Descendo Vai para a faixa Acredita Joga na canhota Vem Bruno Vem Bruno Vem Bruno Vem Bruno Braga Vem Bruno pode mandar, vai lá aí é Bruno Braga é aquele que volta na pista para votar Bruno Henrique, Fernando, volta, vem seguindo, prepara Bobinho valeu, Bobinho, para votar, prepara Netinho, prepara para vir, Marco Júnior, já solta o cabelo do alto, prepara Mano Pacheco aí é Bruno Braga, descendo, trabalha para Bruno Bruno Braga, descendo, trabalha para Bruno deixa passar, bora para o trago, não deixei agora, Bruno Braga, descendo trabalha para Bruno, já passou, volta, vai para a faixa de ver Fernando, para votar, vem Henrique Bruno Braga, descendo, representa bem, homem representa, bora para Luiz Garaná, padrão Braga, descendo, já passou, volta, vai para a faixa para votar, vem, Fernando, é Fernando, para vir o do Braga, descendo, vai para a faixa de ver ele fica com o trabalho da doutora, do lado ele vem, volta, vem, Fernando, é Fernando para vir, o do Braga, descendo, trabalha para Bruno, do cara, fica para trás Eric, Fernando, vem, ele, prepara Robinho, travi, volta, vem, Robinho aí, gritava, hein? Eric, Fernando, é aquele que vota na pista para votar, vem, Eric, para trás, para vir já sobe, volta, vem, seguida meu, rodem, seguida, já prepara para a volta já sobe, mete o leal óbvio, meta, marca o jogo até o dedo, preto, amando, baixe vai, vamos baixar mais a voz aqui no retorno, dá logo, só para ver Eric, Fernando, é aquele que vota na pista vai gritar, vai gritar, abaixa mais um pouquinho ele vem, e Eric, Fernando Eric, Fernando, é aquele que vota na pista Robinho, vem, seguida além da final, prepara, marca o jeito para vir, já sobe, prepara, mano, baixe com os outros, então, bala vai, Eric, descendo para o outro lado, deixa passar, deixa aí vai, 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 vamos lá Eric, Fernando, descendo, trabalha, Eric, já passou volta, vem para a faixa, vem, Robinho, para vir, Robinho Eric, Leal, já prepara, marca o jogo para voltar, já sobe, Pedro, Eduardo Eric, Fernando, descendo, vai para a faixa Eric, acredita, ele joga na mão durante a bunda, desequilíbrio, vem, da força, não vai tem mais uma, para vir, volta, vem, Robinho e Robinho, vai, aquele que vota na pista Robinho, voltando, se apresenta, mete o lado vem, seguida, preto, na aí, Robinho, vai, aquele que vota na pista para voltar, vem, Robinho, voltando, se apresenta prepara, mete o leal marca o joelho, para voltar, tá do lado não, tá cheio, prepara, pra vir, adiante mete ozinho, pra vir, já sobe, volta, vira ali, voltou, vira, Robinho, pra volta, já volta, vem, ouviu aí, Robinho, gostando do trabalho vai, Robinho, da senhora, já passa, volta, vai para a faixa, vem, da tilão, vai, da tilão, vai, da tilão vai, Robinho, da senhora, vi, at, giz e o trezeiro, para a torre, calma, vai, para a faixa desce, Robinho volta, vem, da tilão volta, vem, da tilão volta, vem, da tilão volta, vem, da tilão, vai, aquele que vota na pista vem, da tilão, vai, da tilão, vai, se apresenta pra caramba, com o joelho, vem, seguida meu, marca, o tabeiro, prepara o Manu, Baxe com o adrenalão, para a volta, já sobe, Matosinho vão, turbina, vai, vim, se avane, o salvino, prepara, Rafe meu, escuzada, pingo, neto quem que reitou, de ação quando você chegou, eu penso que você vai cagado meu, de lá, vai, aquele que vota na pista, para a volta a frente, volta, não se apresenta, a ser obrigado, é, trouxe, beja, vai, vir, Marcos, vem, para a volta, vai, da seia, vai, na tilão da seia, não se apresenta, vai, da seia, vai, só volta, vê, pra a faixa, vai, vai, tá, vi, Marcos, Júnior, vai na trilha da cena, representa a Serubim, joga na canhota, vou dizer que ele não cai, pode votar, vem Marcos Júnior, Marcos Júnior vai querer que vota na ficha para votar, vem Marcos Júnior, também se apresenta, já vota, vem seguindo, a luta é da data, prepara o Mano Pacheco para votar, já sabe o Marcos Júnior, não termina, já sabe o Gui para votar, sabe, em seguida, já trouxe o trabalho para Marcos Júnior, Marcos Júnior já passa a volta, vai para a faixa, vai para a faixa, vai para a faixa, Marcos Júnior, Marcos Júnior, Marcos Júnior, representa João Pessoa, vai para a faixa, joga na canhota, vou dizer que ele vai brincar, o Gui que vota na ficha, vai para a faixa, se apresenta, 20, até a volta, vem para a faixa, representa... Ele vai chegar, o Gui que vota na ficha, vem Marcos Júnior, se apresenta, Adriano Melale, prepara a volta, vem seguindo, Adriano Melale, prepara o Matazinho, vem seguindo, já vota, vem, Antovino, Rubi para votar, prepara o Savino, Alô Savino, prepara a volta, vem Mano, Mano Pacheco, vai para ele que vota na picha, Adriano Melale, vem seguindo, já vota, Antovino, Rubi para votar, já sabe o Savino, Rafa Jésnão, já sabe o News, Pedro Neto, para votar, já sabe o Mataz, Palomino, prepara o Filipe Coelho, Diego Machado, prepara o Matazinho, Alô, Henrique, Léo Grã, prepara o João, mas já trouxe o trabalho, vai Mano Descendo, aí Mano Descendo, já passou a volta, pode voltar, vem Andrino Melale, Adriano Melale, Adriano Melale, aí é 4x100, assim, não pode voltar, vem Andrino Melale, Natazinho, já prepara o Matazinho, Manda o Pacheco Descendo, vou para ele, muito bom, eu estou no Vandrino Melale, está pronto e preparado, agora o Brasil do Forró, para nós, por favor, aí Adriano, que está no mundo, é uma vista, ele copia a pressão, libera mesmo, que é o Grifão Descendo, trabalha o Boi, vai dar para correr o Boi, bora, bora, vem Esteira, vem Esteira, vem Esteira, vem Esteira, deixa passar aí, bora, 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 balançar o Boi não, legal, aqui não, bora lá, deixa correr, abrência a sangra do Boi, partiu, vem cá Esteira, bora, 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 para não prejudicar, abrência a sangra do Boi, partiu na posição, legal, trabalha o Fagilha, treinando lá, não vem, não vem, Natazinho, que é o Gui, passando ali, o outro entrando, aí, já vai dar, Natanzinho que está no modelo, mais pista de competição, já está na melhorada, bora lá, mas já passando ali, o outro entrando, é para dar vida, beijão, eu estou vindo, eu estou vindo, para faltar, Natanzinho, faz Esteira, faz Esteira, faz Esteira, aí, a 413 que está no modelo, ele que autorizou, vai lá, Esteira, ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele, e a Natanzinho que está no modelo, mais pista de competição, beijão, bora, bora, para correr o Boi, brizar sangra do Boi, partiu, passou dali, Natanzinho, Jouto Vila, está aí ou não, bora e vou, 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 aí a Natanzinho, desceu, trabalha no carro, bora e vou, trabalha no Boi, trabalha na Bahia, 413 que assenta para o Natanzinho, aí, descendo mesmo, Bacarca, bora, por aqui, está no modelo, ele fez, a prefeita, não falta, vejo o Tufino, aqui, agora, e vindo, não vai ser atacada, todo mundo pronto e preparado, bora lá, bora lá, o Jouto Vila, aqui, está no modelo, Matrícia, do Goffi, atenção, já está na verdade, vai, só para o Rubinho, 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 para a Viva, da Barafeita, também, Salvinho Figueiredo, Rafa de Josinaldo, Doniz Gonzaga, Pedro Neto, para a Barafeita, 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 para o Rubinho, o Parão ficou para trás, o Ritor, o Ritor, para a Barafeita, Rubinho, Rubinho, aqui, o Rafa de Josinaldo, para a Barafeita, tudo bom, aí sim, aí sim, vambora, ali, o Rubinho, está no modelo, aperta, 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 para o Barafeita, para a Barafeita, para o Rubinho, ali, o Rubinho, aqui, o Rafa de Josinaldo, Salvinho Figueiredo, Rafa de Josinaldo, Doniz Gonzaga, Pedro Neto, Bruno Neto, o Rafa de Josinaldo, bora, bora, se ligar, aí, o Rafa de Josinaldo, trabalha na Falebo, o Barafeita, vai descendo, é da carta, agora, agora, o Rafa de Josinaldo, aqui, o Rafa de Josinaldo, não falta, vai ver, 437, depois, ele vem, montando o xerife, ele vem, sabe, na equipe, ele já botão, aí, 437, ele vem, na sua grande defesa, ele vem, fora, 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 para o Bui, aí, Rafa de Josinaldo, que estava no Burel, mas, se abriu, batiu na posição legal, abriu, batiu, passando ali, Danilo, está aí, não, Danilo, o Sérgio, o Gonzaga, agora, vamos lá, para o Burel, aí, Rafa de Josinaldo, trabalha no Calvareiro, passa a volta, lasco, o Burel, trabalha no Calvareiro, quase 137, vai, e, assim, não, dá cá, aqui, o Burel, está no Burel, o 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 Burel, horas, está dormindo, demais, passou, o Burel, 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 Alexandre Leal, Vem a 155, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem a 155, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem a 155, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem a 155, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, aqui foi o doido aqui, filho Buleu, volta a ver o Felipe, o goleiro aqui, filho Buleu, segunda aí pra mim, por favor, pra ele tirar o boi aqui, pode tirar o boi, pra ele tirar o boi, vai lá, boi. Vamos, companheiros, manda um oi pra nós aí, vai, chão, vamos lá. O Felipe, o goleiro que está no boi, o goleiro que está no boi, ele que autorizou, desceu, trabalha, vai lá, bora, vai começar o boi, bora, bora, vai passar o boi. Vamos correr, bora. Aí, Felipe, o goleiro abrissa a sangue do boi, bateu na posição legal, volta a fim, o goleiro, volta a ver o boi. Aí a 39, descendo, vai na calda do Boi, trabalha para o Cavaliano Aí aqui o Britao, Baretinho do Norte, Vaga, Vieta, Solidade, Baceno, Trabalha, Filipe Baceno, vai para a faixa, Canaca, Baixão, mas na mão direita Boi, descendo, que limpa, mas não cai O Prefeito da Vieta, o Fábio da Vieta, o Fábio da Vieta, o Machado, o Quetalo, o Poder, o Manifesto O Fábio da Vieta, o Fábio da Vieta, o Manifesto, o Fábio da Vieta, o Fábio da Vieta Esse é o que aconteceu, que é o que aconteceu O Fábio da Vieta, o Fábio da Vieta, o Fábio da Vieta, o Fábio da Vieta, o Manifesto O Fábio da Vieta, 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 o Fábio da Vieta básico né ó 4 2 3 Henrique Leobrava, Henrique, foi batido com a contrabão, desceu, ele vai descer, ele tá maravando em mim, ele partiu na posição legal, trabalha com a Gazzini, essa volta vem agora o Henrique, essa é a dobra, trabalha com a Alfa da Credida, chama na Caimote, o Boitense vai embora, ele tem mais uma chance, agora fala pra Henrique, Davi, Digo Ferro, de Gabriela Maramuz, Bruno Braga, Henrique, Fernando Dedeva, Davi, o Manda Magir, junto do Pina, Digo Zaga, Gazzini, sai pra finalizar a rodada, pra chamar o outro, fala na meu velho, fala no meu. E aí, Henrique Leobrava, Henrique Leobrava, Henrique Leobrava, Henrique, aí Henrique Leobrava, 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 Aí sim Aí jogou meu, jogou meu, jogou meu Bora pra cá Última chance, viu? Última chance A princesa sangue do Boi partiu na posição Legal, trabalha com ele, Ricardo Sérgio Aí jogou meu, vai descendo, trabalha com a parede Na posição correta Vai parando, ficando pra trás de tudo Vem Alexandre Leal Ok, ok Aí sim, trocou o repertório Eu quero ver qual que vai vir agora Manda o Lamadão pra gente dar em mar agora Alexandre Leal E Alexandre Leal Bora, fora, fora, pra correr o Boi Aí Alexandre Leal E Alexandre Leal Bora, bora, vem cá Por trás do Boi, deixa aí E Alexandre Leal Deixa pra soltar o repertório Quando faltar o outro cavaleiro, viu Mike Vai no Boi se quiser Vai no Boi se quiser, viu? Se puxar, tá valendo Retor Nova regra, né? Quando a falta é feita no fim desse Quem tava mudando ele Falei toda, nova regra da lei Falta feita no fim desse Aí é toque, filho, mulher Defensava, defesa, não falta Vem acendeu dentro da feira Vem acendeu dentro da feira Vem acendeu dentro da feira Vem acendeu dentro do equis O ponto de gê na rua Vem acendeu no brava Vem acendeu em São Digo Ferrugem E abendeu para hoje Vem acendeu no braga Érico e Fernando Vem acendeu no Boi Abriu e bateu na posição Legal, trabalha com a parede Tocco descendo Vai na calda do Boi Vem acendeu no meio Vou desequilibrar Pé, se vai, mora Vem acendeu Ainda tem mais uma chance Fala, batendo Se não der Que tala mudou Fala, fica Vem, mora Pé, se entra o vendedor Já para voltar Vamos lá Passando da lei Vem, mora Entrando Fala, vai Vem, mora Vem, mora Vem, mora Vem, mora Tudo pra que tala mudou É uma pista de competência Luminada Ele já trouxou Desceu, trabalha Para lá Para passar o Boi Bora, bora, bora Para passar o Boi Bora, deixa passar Bora, bora, bora Deixa aí Já passou Desceu, o Boi Bateu na posição Legal, trabalho Carvalho do Fábio Fiquei, defenquizinho Aí é Quizinho, quizinho Fili, mudou Para, quizinho Para, quizinho Para, quizinho Aí é Desceu, o Dego Trabalho do Fábio Ficou para trás Vai insistindo Agora é Para, defenquizinho Para, defenquizinho Para, portão Gêmeos Para, defenquizinho Para, defenquizinho Para, defenquizinho Olha, bora Aí é Dozinha Certo, o Boi Defenquizinho Para, defenquizinho Aperta, aperta, aperta Aperta, aperta Aperta Para, defenquizinho Que remora E aqui o senhor Posso que está no Muriel Ele já pode Desceu, o Boi Batu na posição Legal Bota, vem Genaura Gane, 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 gane E aqui o senhor Desceu, trabalha O Calvário Vai na Calvário Desce, ele bravante Desce, a duzentos Vai descer Trabalha, vai A Cristina vai Descendo na carga Zero Abre, defenquizinho Está aberto Vamos, vai, defenquizinho Que está no Muriel Ele fez, sabe Desceu, não, vai E a Lourinha desce Que está no Muriel Ele quer pro jogo Vai, Boi Deixa passar Vai na contra Vai na contra Vai descer No lado contrário Deixa aí Agora o Boi Isso E a dozentos Desceu, trabalha Vai na posição Legal Vai descer Na dupla Vai descer Na dupla Vai descer Na dupla Roupendo No lado contrário O Boi Roupendo O Boi O Boi O Boi Parou O Boi Valendo O Boi Valendo A dupla O Boi Percurreu A dupla O Boi Parou Mais uma vez Rompeu Parou Ficou pra trás Retorno Agora a vaga Vem Gê-me São Que é Vem Agora Vem Eduardo Bando Pachigo Jouto Vem 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 Ó o Boixinho aqui Zero Agora a palma vem do Ferro Cacim prepara o João Romel Bora, 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 bora Vamos lá, para a Defensão E a 2x3, desce a palma Defensa, defesa, 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 defesa Fora, fora, bora, bora, bora E a representação da do Adolfinho Aqui a palma vem do Ferro Abri-se a sangra do Boi, bateu, vai lá na posição Legal, vamos lá, Jax Aí o Boixinho bateu, desceu, bateu na travada Uma para correr, como é? Ó, a hora, deixa eu correr Empurga, botrega, o pés Fim, tá brigando, faz do pус quiser Fim, tá brigando, faz do pус quiser Agora faz do pус quiser, Gabriel Descubra, tá brigando, faz do pус quiser Fim, tá brigando, faz do pус quiser Música Essa dupla trabalha a chama na mão direita Pesou, o Peu foi na hora Aproveitamento ao Fábio da Figueira Aqui, Ferdão, Araquinha Alguém de Araca não chega aqui no lote São Bravinho, por favor E a dupla aqui, estava o Morel, Menequim Ferdão Sábio da Figueira, 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 Figueira Figueira, 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 Figueira 250, estava o Morel, Menefei, Sábio da Figueira Reparei, Figueira, 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 Figueira Eduardo, Sábio da Figueira Reparei, Figueira, 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 Figueira Chegou o João Coprino, Danis Gonzaga Deixa cair não, deixa a baleia Corte a água Vamos lá E ele quer volta Bravinho, Menefei, Sábio da Figueira Ele vem a 250 Tide Eduardo, Tide, Bravinho, Tide Bravinho, Tide, Bravinho, Sábio da Café Tide Eduardo, Bravota, Mano Pachico Bravinho, Jouto Vila, Danis Gonzaga Hacina e Sérgio Rômio Abriu, Sábio da Figueira Abriu, Sábio da Figueira Batiu na posição, legal Bateu, 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 Bateu Bateu, Bateu, Bateu Felipe, Vila, Denseu, Bravinho, Calvado, Passa a volta Lásca o pé, não vai ele Aí desce a nocheama na mão dele Não me enverta Bateu, Bateu, Bateu Aí até que veio o Mulhão, Figueira Bateu, 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 Bateu Aí a transinha do Zivito Não queitava o Mulhão, vai defesa, vai feitando Aí São Paulo, Figueira, Bateu, Bateu, Bateu Bateu, 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 Bateu Bateu, 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 Bateu Aí é tendência, o trabalho passa a falta, acredita que em prisão falta, acabei tomando a garoa Aí vem a cena, chama na mão direita, pô, pisou, foi embora Zero E aí meu, para a feira, tá ouvindo? Joutuvila, Joutuvila, para a voltada, Lins Gonzaga, para a feira assim Para o maior, para o maior Ali é com a 200, o que é ele, o melhor, o benefício, a defesa da equipe de cabra do ar São da cabra, vim Joutuvila, para a feira, para a volta, para a feira Aí é mano pra xeco, que tá no melhor, vai daqui, ó, com isso, vai dar mil, 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 passa o boi mil Bora mil, o oveja, foi Bora meu véi, vai tomar zé aqui, deixa o boi passando a pulsa, agora pô, prova Bora, bora, deixa aí Aí já pode desabredecer a saia, quando o boi batiu na posição, vai ganhar um tambor, vai feira, o topino aqui, feira o moral E aí é mano pra xeco, desimeu, trabalha na capa, ele vai dar calma do boi, vem Joutuvila, vai ao gol, para o gol Aí é mano pra xeco, trabalha na faca, já vai na mão direita, a boi desequilíbrio cai João Turpina, quem vem agora? 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 Vai correr o Boi, vai correr o Boi, bora. Para no pé do Boi, para Boi, ó. O Briciá Sangue do Boi, batiu na posição, legal, trabalha o carro, vai pelo Vinícius, o Filibeu não falta, é assim pelo Vinícius, acredita, vai mandando a sua estrela, cai na capa, chama na canhota, Boi, pesou no braço e foi embora. Ele tem mais uma chance para o Filibeu, 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 para o Briciá Sangue do Boi, batiu na posição, legal, trabalha o Filibeu, 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 o Filibe Abre a faixa e a chama na mão direita e a boca de Zique de Brickay. Vamos mandar Vamos Vamos mandar 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 Vamos 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 mandar Vamos 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 Vamos